Salve, salve, seus desempregados, cês tão bão, fiii! Vídeozinho de hoje aí, ó, a gente vai tá conversando sobre os benefícios da vocação Master Sorcerer, beleza? Essa vocação aí, muita gente tá colocando ela pra baixo, metendo o pau nela, mas é a vocação querida por muitos, beleza? Então eu já vou adiantando aí, ó, que o primeiro benefício da vocação, rapaziada, esse nenhuma vocação consegue fazer igual, nem é dê, porque o primeiro benefício é o masflam, rapaziada, é muito legal usar essa magia, cara, como que cês conseguem jogar sem usar isso, cês tão louco? Bora pro vídeo! Bom, rapaziada, aqui, ó, o primeiro motivo que você deve cogitar jogar de sorcerer, que é um puta de um benefício, é a porta de entrada pra jogar em alto nível. O que seria jogar em alto nível? Mais focado pro late game, que hoje em dia já nem é tão level alto assim, de 900 a 1200. Eu tô aqui na parte dos leilões que já foram efetuados, tá? Não tô na parte dos leilões que estão abertos, porque ali não mostraria mais a realidade. Então eu coloquei aqui no filtro non-PVP, tá? Pra ser legal, é justo pras três locações, pras todas as vocações, né? De 900 a 1200, que seria aí o late game que eu tô falando pra vocês. Apply, e a gente vê que a porta de entrada pra jogar no late game de sorcerer é bem em conta. Claro, estamos falando aqui de late game, rapaziada. Um char 1136, 48k de coin. Aqui deve ter alguma coisa que foi um ponto fora da curva. 60, 48, 44, 55, 52, 48, 45, 45, 35. Isso que a gente ainda tá falando assim de level até mais alto. Se você baixar aqui a barreira do 1000, você vai ver que ainda vai ter char bem mais barato. Exato, ó, 1000, exatamente 1000, 30k de coin. 1000 também, né? 998, 25k de coin. 996, 26k de coin. Então a barreira pra você jogar de sorcerer no late game é bem em conta. Vamos comparar com as outras aqui, ó. Knight, por exemplo, mesmas coisas, ó. Option no BVP, 900 a 1200. Apply. Enquanto no outro ali, o primeiro aqui, começou com 48, esse aqui já veio como? 84 pra jogar de carro. No late game, tá, rapaziada? 80, 80, 80, 66, 60. Vamos pegar lá a barreira do 1000. A barreira do 1000 é legal da gente ver, ó. No 1000, que a gente acabou de ver que tinha char até 25, que foi char até 25, ó. 45, 34, 57. Esse aqui não foi bidado, né? 57, mas não foi bidado. 70k de coin aqui saiu, mas tem um hatchzinho. Olha a barreira do 1000 aqui, rapaziada, ó. Esse aqui já saiu mais em conta. 33, 25 aqui também. Mas então, a barreira do EK pra você jogar, assim, você comprar um char no late game é um pouco maior. Agora vamos ver o de paladinho. Primeiro aqui, 75, 100k de coin. Esse aqui não conta, né? Esse aqui tá um pull set, os caramba. 91, 55, 90. Ó, o cara bidou ontem, vai sair aqui no server save. 75, 65, esse não foi bidado, 60. Vamos chegar ali na barreira do 1000. Onde tava achando o Sorcerer por 25. Olha aqui na barreira do 1000, ó. 997 por 47k de coin. 997 de novo. 45k de coin. 994, 43. Paladinho ainda mais inacessível de você jogar. O EK até que os preços estavam um pouco semelhantes, mas tava mais caro, tá, rapaziada? Mas ainda era mais próximo. O paladinho é um jump enorme. Então, o primeiro benefício aí de você jogar de Sorcerer é o seu preço de entrada pra tá jogando aí em alto nível no late game. É muito mais em conta, rapaziada. Muito mais em conta. E se você tiver muita coin pra investir, às vezes compensa você comprar, ao invés de um paladinho 1000, você compra um Sorcerer 1200. Então essa diferença aí, ela tem que ser calculada e jogar de Sorcerer, esse é o primeiro benefício. Bora pro próximo. Rapaziada, o segundo benefício que a gente vai tá falando aí sobre Sorcerer é o preço dos equipamentos, beleza? Enquanto no Sorcerer você paga bem barato pra ter, por exemplo, um full set. Olha aqui, ó, no meu servidor, tá? Uma Soul Titer, 150. Arcano Book, 90. O Ring, mais 120. O Helmet, mais 60. Soul Shanks, mais 50. Com tudo isso aí que eu falei pra vocês, sério mesmo, você não compra um bowl de outra vocação. Pra você ter full set. Pra você ter full set de Sorcerer, você não compra duas peças de equipamento das outras vocações. Isso que eu tô falando pra ter full set, beleza, rapaziada? Isso aí que eu falei pra vocês vai dar aí no máximo no servidor que eu jogo, porém em todos os servidores a realidade vai ser assim. Mesmo que no seu servidor os itens sejam mais caros, da outra vocação vai ser mais cara também. No meu servidor eu consigo montar um full set de Sorcerer por 400kk, ou seja, 13k de coin. Enquanto pra eu montar um full set de Paladino, aqui ó, Soul Bleeder, Alicorn, né, que chama Alicorn Headguard, Alicorn Reaver, aí tem um anel, tem Graves, Graves. Mas, pra eu montar um full set de Paladino, me custaria aí pelo menos 35k de coin, ou seja, quase 3 vezes mais, rapaziada. E pra EK não fica muito longe disso não, porque os itens novos de EK estão caríssimos. Spirit, aqui ó, o ring 150k, a Armor, não tem nem pra vender, ó, histórico 300kk, mais 10k de coin. Cadê o capacete? Capacete 270k, EK, precisa de duas armas bispes, precisa de um cunhado de coisa, EK também não fica pra trás. EK com menos de 30k de coin, você não faz um full set, rapaziada. E essas vocações como EK e Paladino, você precisa ter um set bom pra você jogar em alto nível. Óbvio que também não precisa ser um full set, porém, um set básico de MS é extremamente barato. Quer ver, ó? Armadura, Toga Mortis, 800k. Vamos lá, Galeia Mortis, 1kk. Vamos pegar uma Legs aí, bem basicona mesmo, vai. Estamos falando de set básico, pode ser a Soul, né, que chama, né? Sou full Legs, 100k. Vamos falar que a gente vai pegar, que a gente vai ser desumilde, vamos dar um upgrade. De nome Legs, 30kk. Vamos pegar o Spellbook, Lion Spellbook. Lion Spellbook. Mais 7kk. Wend, Lion Wend. 4kk. Ah, um amuleto, sei lá, o Theurgic. Um kkk. Ou seja, você monta um set bom, totalmente jogável de Sorcerer, por, sei lá, 500 coins. E não, é meme, pô. 500 coins se você usar Soul Full Legs, tá? Se você for usar Gnome, é muito mais. EK. EK sem arma bis, não presta. Realidade dita, EK tem que ter arma bis. Então, EK, se você escolher... Vamos falar que você escolheu Club, que é a mais barata de todas. Soulmimer. Já fica 44kk. Já dá pra comprar um set inteiro e sobrar de Sorcerer. Isso se você pegar Club, tá? Porque se você pegar, sei lá... É... Esqueci o nome, é... Soul... Pera aí, rapaziada. Ó, Soul Eater, que é o Axe de duas mãos, 130. E a... A espada, que eu esqueci o nome, é Soul Shred. É esse aqui, 210. E... É... Uma Ornate Chestplate. É Core. Aí você pega Paladin. Paladin, você tem que comprar um set inteiro. Vamos falar que você compra um básico. Básico, básico, básico. Gold Chestplate, 3kk. Basicão, ó. Menos com Falcon Bowl também, não dá. Com Falcon Bowl, você precisa dos amuletos, né? Então, você precisa de dois Slip Shawl. E precisa do outro lado, do Pendulete. Você precisa de Quiver. Você pode usar o mais barato de todos. Você precisa de Legs. Legs, se você quiser, você usa uma Prismatic, que é de graça. E o Paladin também tem um set, assim, mais barato. Porém, pra você dar upgrade nesse set, é o mais caro que tem. Cerca aí, mais de 35k de Kung Fu Set. Beleza? Então, o segundo benefício pra você jogar de Sorcerer é o preço dos equipamentos. É muito em conta você jogar de Sorcerer, rapaziada. Bora pro terceiro benefício. Rapaziada, o terceiro benefício de jogar de Sorcerer é que é muito mais fácil de você encontrar PT pra caçar, ok? Por a vocação Sorcerer está bem desvalorizada, muita gente optou por sair da vocação. Então, tem muita vaga em PT precisando de Sorcerer. Claro que ainda tem Sorcerer nos servidores, mas se você olhar aqui na tela, no Rank Level, tem bem menos Sorcerer do que as outras vocações. Mas, predomina, que Knight, não tem jeito, tá ligado? Muito, muito pouco Sorcerer. Você passa pra outra tela, que Knight ED, que Knight ED, que Knight ED, RP, tem Sorcerer, mas são poucos. Terceira tela. Nem tem Sorcerer aqui nessa aqui, ó. Um, dois, três. Então, rapaziada, MS está fácil de achar PT. É um ótimo benefício pra você estar jogando na vocação, porque não importa se você é o maior dano da PT ou o menor. Se você está na PT, fi, XP é igual pra todo mundo e loot é igual pra todo mundo, fi. Então, é um ótimo benefício ter vaga em PT se você for Sorcerer, beleza? Rapaziada, outro benefício de estar jogando de Sorcerer, muita gente vai discordar, vai até rir, de verdade mesmo, mas é um benefício. É que pra você que às vezes quer jogar Tibia, você quer tryhardar, você quer caçar várias horas por dia, ou você quer farmar, ou até o cara que só joga três horas por dia depois do trampo, Sorcerer é muito simples de jogar. Se você não der wave, então, aí que você não aperta botão nenhum, cara. Comparado às outras vocações, aqui ó, eu tô dando Exura, Avalanche, às vezes eu viro, dou uma wave, Exura, bato uma maninha de vez em quando, porque a ultimate é cara pra caramba, é cara não, reala pra caramba, dou uma oezinha. Rapaziada, é muito tranquilo. Comparado às outras vocações, tipo o K'Night, nessa box aqui eu acho que eu já teria apertado de verdade uns 90 botões. Você fica dando Exura, 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 Exore. Não pode falhar um turno de Potion, porque ou você tem que bater mana ou às vezes vida. Enquanto o Sorcerer aqui, cara, olha, tô relaxado. Avalanche, vira, dou uma wave, não sei o quê. A cura, cura muito, então dá muita comodidade pra parada, ó, o Exura Gran, enquanto as outras vocações costumam negativar bastante. Digamos, ó, que eu tô negativando. Ai, minha cura não tá dando. Vou curar no Exura Gran aqui pra ver, ó. Ai, não tá dando minha cura. Utamo, volto minha cura, tal. Encho minha life full. Vou, tiro o Utamo. Então, rapaziada, é uma vocação muito, muito, muito cômoda nesse quesito, beleza? E embora as pessoas achem que isso não é um benefício, é um puta benefício. O cara que quer jogar 5, 6 horas por dia, o cansaço, e até pra saúde dele, isso faz uma puta diferença. Então, é um benefício sim, principalmente a longo prazo, beleza? Rapaziada, a última coisa que a gente vai estar conversando aqui é por a vocação e está um pouco desvalorizada, está muito tranquilo de pegar respawn. Os respawns estão menos disputados. Quando você vai comparar com EK e com paladino, que são as vocações que estão em alta no tibia, as hunts estão super disputadas. Os claimeds, às vezes, têm umas filas enormes, etc. Enquanto de sorcerer, pode ser, obviamente, que tenha gente das melhores hunts. Mas, porém, ou a fila do claimed vai ser menor, ou muitas vezes você vai chegar e vai estar simplesmente vazio, rapaziada. Não é brincadeira, cara. As outras vocações estão com uma puta concorrência de respawn. Muita gente querendo jogar de paladinho e de EK, enquanto as hunts de sorcerer estão aí, vou falar, largadas as traças, mas estão bem mais acessíveis e mais tranquilas de você pegar, beleza? Isso também é um puta benefício da vocação, principalmente pra você que, sei lá, não quer ficar disputando muita hunt ou tem pouco tempo pra jogar e não pode ficar numa fila de oito horas, etc. Então, benefício de sorcerer. Hunt vazia. Rapaziada, passando aqui rapidinho pra falar que o TibiaPix é oficialmente a primeira plataforma a ter cashback na hora que você vai comprar os seus coins, ok? 1% dos TibiaCoins que você comprar, você recebe em um ticket que você chega no seu e-mail em bônus de coins no Tibia Blackjack, rapaziada. Ficou muito bom isso aqui, ó. Vamos lá, 10k em alguma coisa de coin, Dranito, que é o meu boneco, validar. Ó, achou aqui, ó, em calibra, level 900 e olha aqui. Se eu comprar 10k de coin, eu recebo um ticket de 101 TibiaCoins no Tibia Blackjack. Rapaziada, esse site aqui tá insano, ok? Você ainda pode pegar e eu, seu bônus, multiplicar lá no Tibia Blackjack. Que loucura, rapaziada! O link do TibiaPix e do Tibia Blackjack tá aqui na descrição. Vai perder essa? Rapaziada, o que eu tinha pra dizer pra vocês de benefício de jogar de sorcerer foi esse. Obviamente tem outros, tá? Se você tá com medo de jogar com a vocação, porque tá todo mundo falando mal, que ela tá ruim, eu vou falar duas coisas pra você que talvez te motive a jogar, ok? Não importa se você é o menor dano da PT ou se você acha injusto que sorcerer não seja o maior dano da PT ou que o paladinho esteja batendo mais na sua PT-X4. O dinheiro, a XP, é igual pra todo mundo. Foda-se se você bate menos, beleza? Não pense nisso. Sobre hunt solo, sorcerer faz o mesmo profite que as outras vocações. Não fique com esse grilo. Qual é o problema da vocação em relação a isso? Tem menos variedade de hunt. Porém, elas também são menos disputadas, galera. Então o que adianta EK, RP, ter aquelas hunt fera, tipo Rochamul, TT da Ferumbras-2, lá, pô pra caramba, se você acorda 8 horas da manhã e tem 9 de claimed ali de next. Não adianta. Então, o sorcerer tem esse benefício. Ele consegue fazer o mesmo profite que as outras vocações, tudo certinho, porém tem menos variedade de hunt. E é por isso que muita gente fala mal, beleza? Então, rapaziada, o vídeo de hoje foi isso. Tô tentando aí trazer a comunidade de sorcerer de volta pro tíbia, Então, se você é um apoiador dessa causa, se inscreve no canal aí, por favor, ajuda a gente. Até o próximo vídeo e fui! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho